Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, abriu as portas da sua casa. Meses depois de ter saído do BBB20, Bianca Andrade fez um tour exclusivo para a Casa Vogue, mostrando a sua nova mansão. A casa fica localizada em São Paulo. A casa possui 650 metros quadrados. A casa tem 3 andares, 5 quartos e um closet exclusivo para suas maquiagens, dando uma atenção maior para sua fachada, onde foi feito um desenho de uma bela bailarina, com muitas cores vibrantes e uma bela grafitagem. O arquiteto que tornou todo o sonho ser possível foi o Otto Vasconcelos. Todos os móveis da residência foram escolhidos por catálogos online. Baseado no estilo contemporâneo, a casa demorou um mês para ter o projeto executado. Os ambientes possuem móveis bem despojados. Os desenhos foram executados pelo grafiteiro Mena. Em uma explosão de cores e positividade, afirma Bianca. Em um de seus quartos, Bianca quis uma paleta de cores mais neutras. Seu closet com seus acessórios. E não podia faltar um espaço para fazer a make. Na área externa da casa, apelidada por Xepa, tem uma bela churrasqueira e uma piscina. Boca Rosa vai gravar o seu programa na sua própria casa e vai se chamar Boca a Boca. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.